Los Angeles, 13 de setembro de 1978. Um dos programas mais populares dos Estados Unidos era o Dating Game, que trazia uma mulher solteira que estava em busca de um relacionamento. A participante precisaria escolher entre três homens que estavam à disposição e apenas as descrições deles eram divulgadas. Ela só poderia ver a aparência do escolhido ao final da noite. A convidada daquela noite era Sherry Braschel. Dentre os três homens apresentados a ela, um se destacou. Este era descrito como um fotógrafo de sucesso. Ao final do programa, Sherry o escolheu e sua identidade foi revelada. Tratava-se de Rodney Alcala, um homem que fingia ser fotógrafo para saciar os seus desejos mais obscuros. Olá, tudo bem? Eu sou Mirla Prado. Sejam bem-vindos ao canal da Fato Sinistros. Hoje eu estou aqui para apresentar o vídeo que conta a história do serial killer do namoro na TV, Rodney Alcala. Mas antes de mais nada, eu quero pedir para vocês, se possível, se inscreva no canal, quem ainda não foi inscrito. E quem já foi, ativa as notificações para você não perder nenhum vídeo sinistro a partir de agora. Ah, não esquece de dar o like logo agora no começo do vídeo, porque depois provavelmente você vai esquecer. Pode ser? Vamos para a história. Filho de uma família de origem mexicana, Rodney nasceu em San Antonio, Texas. Em 1951, o pai de Alcala mudou com a família para o México. Depois de três anos, os abandonou. Em 1954, quando Alcala tinha cerca de 11 anos, ele e sua mãe voltaram para os Estados Unidos e se estabeleceram no subúrbio de Los Angeles. Aos 17 anos, Alcala ingressou no Exército dos Estados Unidos. Em 1964, ele foi diagnosticado com um transtorno de personalidade antissocial e, por isso, foi dispensado. Depois de deixar o Exército, Alcala se formou na Escola de Belas Artes da Universidade da Califórnia, em Los Angeles. E depois, estudou cinema com Roman Polanski. Sim, o famoso diretor, marido da atriz Sharon Tate, vítima de Charles Manson e a família Manson. Alcala cometeu o seu primeiro crime, conhecido em 1968. Ele foi descoberto quando um motorista em Los Angeles chamou a polícia depois de vê-lo atrair uma garota chamada Tali Shapiro para seu apartamento em Hollywood. A menina, felizmente, foi encontrada viva. No entanto, Alcala havia fugido. Ao entrar no apartamento, a polícia encontrou a seguinte cena. E Tali Shapiro estava desacordada no chão. Ele assumiu uma nova identidade, usando o nome John Berger, e foi para Nova York, onde se matriculou na Universidade de Nova York e se manteve até 1971, quando ele foi incluído na lista dos dez fugitivos mais procurados pelo FBI. Alcala, no verão daquele ano, trabalhou como conselheiro em um acampamento de teatro para crianças em New Hampshire, quando duas crianças que lá estavam notaram a sua foto em um pôster de procurado e, assim, notificaram a polícia. Alcala foi preso e imediatamente extraditado para a Califórnia. No entanto, como os pais de Shapiro não queriam que ela testemunhasse em seu julgamento, a acusação perdeu sua testemunha principal e teve que se contentar com a condenação de Alcala por uma acusação menor de agressão. Ele ficou apenas 17 meses preso. Antes de Alcala ser capturado, a comissária de bordo, Cornélia Michael, de 23 anos, foi encontrada violada e sem vida em seu apartamento em Manhattan. Mas não se tinham pistas de quem teria feito aquilo e, assim, permaneceu sem solução até 2011. Menos de dois meses após a sua libertação, ele foi preso novamente, depois de abordar uma garota identificada nos registros do tribunal como Julie Jay, que havia aceitado o que pensava ser uma carona para a escola. Mais uma vez, ele foi para a condicional após cumprir apenas dois anos. Em 1977, Alcala obteve permissão de ser oficial da condicional para visitar parentes em Nova York. Pouco depois de chegar na cidade, coincidentemente, durante o tempo em que o filho de Sam também estava ativo em Nova York, acredita-se que ele tenha tirado a vida de Ellen Jane Hoover, uma socialite de 23 anos. Pois, em seu diário, mostrou que ela teve uma reunião com um homem chamado John Berger, o pseudônimo, que era usado por Alcala. Quando o FBI o conectou com seu pseudônimo, eles o questionaram. Ele confessou que conheceu Ellen, mas negou ter cometido o crime. Como o corpo dela ainda não tinha sido encontrado, ele foi solto. Em 1978, ao retornar a Los Angeles, Alcala conseguiu um emprego como tipógrafo para o Los Angeles Times. Durante o mesmo período, ele convenceu centenas de rapazes e moças de que era fotógrafo profissional de moda e tirou centenas de fotos sensuais explícitas que a polícia agora acredita que possam conter pistas sobre outras vítimas em potencial de Alcala. Sua carreira como fotógrafo foi também o que o levou a ser convidado para o Deringueen, ainda em 1978. Embora a maior parte do público tenha se apaixonado por Alcala durante sua aparição, seus colegas competidores naquela noite tiveram uma impressão diferente dele. Eles o descreveram como assustador e desagradável. O único momento, o que está acontecendo com a manhã e a tarde? Bem, eles estão bem, mas na noite é quando realmente se torna bem. Vem lá, por aqui. Alcala venceu a competição e ganhou um encontro com Sherry. Mas, posteriormente, esta se recusou a sair com ele porque o achou assustador. Felizmente, Sherry se livrou de se tornar mais uma possível vítima de Rodney Alcala. A perfiladora criminal, Pat Brown, sugeriu mais tarde que essa rejeição irritou mais ainda o homem, já que ele depois matou mais três mulheres em apenas dois anos. Sua última vítima conhecida foi Robin Samson, de apenas 12 anos, que foi sequestrada em 20 de junho de 1979, a caminho da aula de balé. Em 24 de julho, ele foi preso pelo assassinato de Robin, quando os investigadores revistaram a casa da mãe de Alcala, encontraram um recibo do armário de armazenamento em Seattle, que estava cheio de fotos à maioria de meninas. O armário também continha um par de brincos que pertenciam a Samson e outro par de brinco que mais tarde foi encontrado o DNA de Charlotte Lamb, uma mulher de 31 anos, mora na lavanderia de seu prédio em El Segundo, em 1978. Apesar das graves acusações, Alcala optou por servir como seu próprio advogado, uma decisão que o juiz considerou imprudente e se opôs, mas ele insistiu. E como se não fosse bizarro o suficiente, ele mesmo fazia o seu interrogatório, alternando as vozes, como se ele assumisse duas personalidades durante o interrogatório. Foi tudo tão bizarro que o juiz descreveu a situação como um tanto estranha. Alcala foi julgado pelo assinato de Robin, foi considerado culpado e condenado à morte em 1980. A sentença, no entanto, foi anulada duas vezes. Primeiramente, em 1984, porque o júri tinha sido informado das condenações anteriores de Alcala, o que não era possível naquele estado. E depois, teve um novo julgamento, mas em 1986, ele foi anulado novamente, porque Alcala alegou que uma das testemunhas estava hipnotizada. Ele era ou não era bom? Acho que ele era um bom advogado. Dele mesmo, não sei. No começo, pareceu bizarro, mas depois pareceu que o negócio estava funcionando. Enquanto estava na prisão, ele publicou um livro intitulado You, The Jury, no qual negou matar Sansou e postulou a outro suspeito. Em 2003, enquanto um terceiro julgamento de Alcala estava sendo planejado, seu DNA o conectou a outras duas vítimas. Em 2010, Alcala foi julgado por um total de cinco homicídios. Sansou, Jill Barkham, Georgia Worcester, Charlotte Lynn e Jill Parental. Este foi considerado culpado em todas as acusações. Em 2011, novas acusações surgiram. Agora, pelo assassinato de Cornelia Crayley e Ellen Ravore, em Nova Iorque. Em dezembro de 2012, ele se declarou culpado de ambos os assassinatos. e em 7 de janeiro de 2013, ele recebeu outra prisão perpétua. 120 das fotos encontradas no armário de Alcala foram divulgadas publicamente, com a esperança que os sujeitos se apresentassem e se identificassem. Aproximadamente 900 outras fotos nunca foram divulgadas. Aproximadamente 21 mulheres se apresentaram e se identificaram. E seis famílias alegaram que uma foto contém um membro de sua família, que estava muito tempo perdido. A polícia acredita que algumas dessas fotos são de vítimas desconhecidas de Alcala. Em setembro de 2016, surgiu mais uma vítima de Alcala. Ele foi acusado do assassinato de Christine Huth Thornton, cujo corpo foi encontrado em 1982, cinco anos depois do seu desaparecimento. A verdadeira contagem das vítimas de Alcala permanece desconhecida e por ser muito maior, a polícia acredita que ele tenha feito por volta de 100 vítimas. Em 24 de julho de 2001, Alcala morreu de causas naturais na cadeia aos 77 anos. Sim, gente, ele morreu tem sete meses. Esse foi o caso sinistro de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado e eu vejo vocês semana que vem.